Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar de um tema que eu sou verdadeiramente apaixonado e que tem tudo para tocar o seu coração. É o tema do despertar, é o que eu chamo despertar quântico. Isso tem a ver com a nossa capacidade de estar vivendo no presente, de estar focando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de forma a que sejam favoráveis a nós e que a gente possa, a partir de uma intenção focada, a gente possa construir a nossa realidade de maneira consciente. Nós temos muitos seres mestres espirituais que são considerados figuras despertas, como Jesus, como Buda, Sai Baba, Urso. Em todas as tradições você vai encontrar pessoas iluminadas, exatamente a iluminação, o despertar é o colocar luz onde há sombra. E pela minha experiência de vida e por conviver com tantas pessoas, eu sei que nós estamos aqui com esse objetivo, ou seja, de iluminar o nosso caminho, de despertar, de acordar. Despertar tem um significado de que, num certo nível, muitas vezes nós estamos dormindo, nós estamos adormecidos, ou seja, nós não estamos percebendo situações da nossa vida que nos fazem sofrer. Situações da nossa vida, crenças que nós estruturamos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que muitas vezes essas crenças, essas percepções, elas perduram para a nossa vida inteira e fazem com que as pessoas estejam focando na sombra, estejam focando no problema. E o despertar, que a gente chama de despertar quântico, é acordar para esse potencial humano que nos possibilita trazer luz para o nosso caminho, trazer clareza para as nossas ações, colocar sentimentos elevados no nosso dia a dia, amar mais, ter mais compaixão, exercitar a gratidão, a bondade, enfim, a inteireza, a verdade, a confiança, a coragem. E por isso que nós estamos, eu decidi, depois de quase um ano, fazendo as sacadas quânticas diárias, nós decidimos, e a resposta foi muito grande das pessoas, muitas pessoas se transformando com essas dicas, com essas sacadas, o nosso coaching quântico diário, e aí a gente decidiu, em função disso, criar o despertar quântico, onde você vai ter agora a oportunidade de diariamente receber no seu, através de um aplicativo, que você pode aí acionar no seu celular, no seu Android, no seu iPhone, enfim, é para que você possa ter diariamente um referencial, reflexões que empoderam, reflexões que buscam conectar você com o que você tem de melhor, com o seu, com a sua melhor versão, como o seu humano, né, ou seja, que lhe empoderem, que lhe elevem, que lhe ajudem no seu despertar, ajude que você coloque luz na sua jornada, no seu caminho. E por isso eu convido você para diariamente estar conosco, nesse caminho do despertar, que você confie que você está aqui, como todos nós estamos aqui, com esse objetivo de despertar, de acordar, de termos lucidez, de termos clareza nas nossas ações, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de forma que a gente possa se transformar a cada dia, a gente possa ter algo que nos estimule a cada dia a ser um ser humano melhor, a ser uma pessoa melhor. E eu sei que isso é o que você está buscando, como todo ser humano, por mais negativa que seja a pessoa, a negatividade é o olhar para a sombra, a negatividade é o olhar para a dor, a negatividade é o olhar para o sofrimento, para a escuridão. E o que a gente está querendo trazer aqui é exatamente, são gotas diárias de lucidez, de reflexões, de conexões poderosas, para que você possa acordar e saber que você tem dentro de você, você tem o melhor dentro de você, porque nós seres humanos já nascemos, nós temos esse direito de nascença, de sermos pessoas felizes, de sermos pessoas realizadas. Nem sempre a gente tem essa clareza. O nosso objetivo com o Despertar Quântico é trazer essas reflexões diárias, esses minutos diárias de reflexões profundas, sensíveis, capazes de tocar o seu coração, capazes de estimular no seu caminho, capazes de lhe empoderar, despertar em você o melhor que você tem aí dentro. Por isso eu convido você para nos acompanhar nessa jornada diária, você vai receber um vídeo com essas reflexões diariamente, são os insights que eu venho construindo diariamente e venho já compartilhando há muito tempo e vou transcrever, ou seja, vou diariamente estar interpretando essas reflexões, essas sacadas, que são sacadas exatamente assim, são insights para que você possa se empoderar, possa contribuir com você na sua jornada. Você vai receber o vídeo, você vai receber também o áudio para que você possa ouvir, para que você possa ver aí onde você quiser através, mesmo através do seu celular para ficar mais prático para você, tá bom? Então o convite está feito, será um imenso prazer ter você durante o ano inteiro agora. A gente vai ter esse encontro diário com o intuito de aquecer o seu coração, com o intuito de lhe empoderar, com o intuito de elevar o seu estado para que você se reconheça como seu humano desperto, para que você bote pequenas gotas de luz no seu dia a dia, para que você possa transformar a sombra em clareza, em claridade, em luz, que é a luz que você tem aí dentro de você, ok? Conto com você, nos encontraremos então no Despertar Quântico todos os dias, estarei aqui trazendo reflexões poderosas para que você possa se motivar na sua jornada quântica de transformação da existência. Um grande abraço e aguardo a você. Até lá! Música 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 Música